Um adolescente de 17 anos, ele foi detido suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas na cidade de Manhã Sul. Durante uma operação de repressão à violência no bairro São Vicente, militares viram então duas pessoas em atitude suspeita em uma rua. Aí ao perceber a aproximação da polícia militar, a polícia disse que uma delas arremessou algo na vegetação acima da via, né? E aí correu pra dentro de uma casa, ou seja, fugiu pra lá, né? É, não sendo possível abordá-la. O segundo suspeito, o adolescente, foi contido e abordado, né? Com a ajuda dela aí, a cadela Cacau, olha lá, aqui em Minas a cadela ficou portadinha. Lá no Espírito Santo, o cão lá põe a mão na mesa, sobe em cima pra aparecer na foto, olha lá, a cadela Cacau, olha lá. É, ué, ela deu a cheirada lá e localizou, né? Mostrou pros militares, então eles localizaram e apreenderam 90 pedras de crack e uma munição calibre .32, aquela munição que tá lá. E um dinheiro, tem lá sete contas, sete reais, né? Uma cédula de cinco, uma cédula de dois, um celular e as pedras de crack. E a Cacau lá, com o olhar altivo, né? É, vou te contar um negócio.